Fofoca, fofoca, é mentira da Thaís, que sento na minha piroca Fofoca, fofoca, é mentira da novinha, que sento na minha piroca Na moral te dou-lhe um papo, com nós é poucas ideias Passa a visão do bagulho, mas só quer comer xereco Se envolver com o cão, não pode fazer com Deus Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Se envolver com o cão, não pode fazer com Deus Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Olha o que eu falo pra novinha, essa peca Tá doendo, eu vou comer tua pereca 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 Esse meu mano DJ Ever, a mulher se amarra Aê, essa você só escuta aqui, tá? Só com vinheta Só com vinheta, só com vinheta Fofoca, fofoca, é mentira da Thaís, que sento na minha piroca Fofoca, fofoca, é mentira da novinha, que sento na minha piroca Na moral te dou-lhe um papo Com nós é poucas ideias Sentar no barraco, é poucas ideias Olha o que eu falo pra novinha, essa peca Tá doendo, eu vou comer tua pereca 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 Esse meu mano DJ Ever, a mulher se amarra Aê, essa você só escuta aqui, tá? Só com vinheta Só com vinheta, só com vinheta Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão